O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Santa Catarina. Ele participou da inauguração do maior complexo de tiro da América Latina, dentro da Academia Nacional de Polícia Rodoviária Federal, em Florianópolis. A repórter Daniele Popov tem as informações pra gente. Condução veicular, abordagem de motoristas, defesa pessoal, aulas teóricas e atividades físicas. Tudo faz parte do preparo dos mais de mil novos policiais rodoviários federais que estudam hoje na Academia Nacional da PRF, em Florianópolis, Santa Catarina. O PRF atua desde o atendimento, o apoio a alguém que está com o pneu furado numa rodovia, a fiscalização de trânsito, orientação de procedimentos de segurança, a ações de enfrentamento especializado ao crime organizado, ao tráfico de armas, tráfico de drogas, transporte de cigarro. As aulas dessa turma aqui começaram, na verdade, em setembro, mas a aula magna, a aula inaugural, foi feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A primeira vez que um presidente da República vem à Academia Nacional da PRF. Outra novidade ficou por conta da inauguração do complexo de tiro aqui da Academia, que é considerado o maior da América Latina e fica bem ali atrás. A estrutura moderna tem cerca de 6 mil metros quadrados e permite disparos de armas de vários calibres. Além disso, é ecologicamente correta, já que um sistema de tratamento evita a contaminação do solo com chumbo e outros metais pesados. O trabalho da polícia é um trabalho difícil. Pode ser resumido naquele velho ditado policial que o trabalho é servir e proteger as pessoas. E nós sabemos como são grandes os desafios nessa área do Brasil, especialmente diante desses indicadores de criminalidade elevada. Também foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro o projeto de conversão da medida provisória que acelera a venda de bens apreendidos em operações da PRF, frutos do tráfico de drogas, e permite que o dinheiro seja enviado de imediato às polícias e em projetos de combate ao crime organizado. A minha vontade, como a de vocês, é de servir, servir ao próximo, servir à nossa pátria maravilhosa chamada Brasil.